Bispos, pastores, presbítulos, diáconos, pastoras da igreja Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião É hora de ouvirmos a voz de Deus Abra sua bíblia por favor no livro de João Livro histórico de João Capítulo 6, versículo 63 O tema deste primeiro dia, desta primeira jornada de fé e milagres É procurando perfeição nas obras da carne Isto que a igreja tradicional tem feito Procurando perfeição nas obras da carne Diz assim a palavra do Senhor O Espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor É hora de ouvirmos o Pai falar Oremos Ó Deus Todo-Poderoso A Tua igreja está reunida em Teu nome O trono da glória de Deus está aqui O Senhor está assentado pela fé E soberanamente dirige, comanda esta igreja A sua igreja A sua noiva O seu povo Por isso Deus com alegria agora Subo ao altar Para ser o semeador da palavra Estou absolutamente convicto Que a terra do coração é terra boa Ela vai germinar A semente vai germinar E teremos frutos a 30 A 60 E a 100 por 1 da semente Em nome de Jesus E todo o povo de Deus Diga Amém Amém, amém Muito obrigado Meus filhinhos amados Povo do Senhor Igreja de Jesus Selo do meu apostolado Muitas pessoas perguntam O que é a vida cristã? Como é que se vive O legítimo O verdadeiro Cristianismo? Meus amados A vida cristã Tem que ser testemunhada Pela prática A única prática Que é o Evangelho Da graça de Deus E o Evangelho Da graça de Deus Exige Uma vida de fé Porque o Senhor Diz aos romanos O justo viverá Pela fé Então como é que se vive A verdadeira vida cristã? Pela graça E pela fé É isto que gera Verdadeiramente A liberdade cristã É isto que gera A liberdade consciente E responsável Só a graça de Deus E a fé Fazem uma pessoa Viver Verdadeiramente O cristianismo Se não for Por graça E fé Não há Cristianismo legítimo Veja Que a Bíblia Nos chama De herdeiros Com o crente Abraão E é por fé Ele diz em Gálatas 3.9 De modo que os dá fé Ele não diz De modo que os dá obras De modo que os que sacrificam De modo que os que pagam o preço De modo que Não, ele diz Olha De modo que os da fé São abençoados Diga Eu sou da fé E da graça Diga Eu sou Um abençoado Então nós temos que entender Que se o cristianismo Não vive A mensagem Da graça E da fé Que é a única mensagem Que verdadeiramente Se chama cristã O que que se reduz O cristianismo Diz Paulo Quando escreve Os Gálatas No capítulo 3 Versículos 10 e 11 Ele diz Todos quantos Pois Não são Da graça e fé São da lei Estão debaixo De Maldição E ele diz Pois Porque está escrito O maldito Todo aquele Que não permanece Em todas as coisas Escritas no livro Da lei Para praticá-las Versículo 11 E é evidente Que pela lei Ninguém é justificado Diante de Deus Porque o justo Viverá pela fé Então vamos pensar O que que é a mensagem Legítima e verdadeira Do cristianismo Graça de Deus Prática da fé Não vive Debaixo Da prática da fé Está debaixo De maldição Então meus irmãos Quando Paulo Escreveu A igreja Dos gálatas Você vai ouvir Esta manhã Um estudo Muito precioso Ele foi Direto Ele foi Intenso Ele repreendeu A igreja Dos gálatas Por causa De uma Vergonhosa Apostasia A igreja Dos gálatas Teve um Estranho Desvio O Cristo Ressuscitado Já havia sido Pregado A graça De Deus Já havia sido Anunciada Eles já Sabiam o que Era o evangelho Da circuncisão A lei E o evangelho Da incircuncisão A graça Mas eles Estavam Desistindo De Cristo Ressuscitado Para voltar As obras Da lei Era um desvio De conduta Espiritual Era preciso Uma repreensão Era um apostatar Da fé E Paulo Diz Os gálatas 3,4 Terá sido Em vão Que tantas Coisas Sofreste Na verdade Vocês desistiram Da vida Da graça E fé E estão Vivendo as Obras Então foi Em vão Tantas Coisas Que sofreste Então o que Ele está Dizendo A lei Só gera Sofrimento Não Não há Tantas 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 Vigílias Tantos Joelhos No chão Então Mas você Sofreu Em vão Então Paulo Quis-te Eu quero Eu quero Apenas Saber isto Igreja Igreja Dos gálatas Que recebeu A palavra Por Paulo Começou Com algo Tão elevado E agora Estavam vivendo Algo Tão inferior Por causa De um Fascínio Por causa De um Encantamento Dentro da igreja É preciso Que o espírito Fale a igreja Esta manhã Porque nós Estamos fazendo Uma reforma E esta reforma Passa Por este Conhecimento Que a igreja Dos gálatas Entendeu Quando Paulo Repreendeu Então Paulo Vamos voltar Lá em gálatas 3.1 Ele disse Ó gálatas Insensatos Paulo foi Direto Incisivo Foi apaixonante Mas verdadeiro Ele disse Igreja Você está Vivendo Como um Insensato Esta palavra Insensato Vem Da palavra Grega Anoetos Que quer dizer Sem inteligência Uma vida Tola E embotada Ó gálatas A noetos Ó gálatas Insensatos Ó gálatas Sem inteligência Então Paulo estava dizendo Quando vocês Viviam no espírito Vocês eram Inteligentes Quando vocês Começaram a viver A vida espiritual Pela pregação Da fé Vocês eram Inteligentes Agora Vocês se desviaram Agora vocês São Insensatos O que vocês Estão fazendo Diz Paulo É uma loucura Porque vocês Estão procurando Vamos voltar lá Ao versículo 3 Eles estão procurando Se aperfeiçoar Na carne Com jejum Com sacrifícios Paga o preço Sofre Sobe no monte Batiza Olha o diabo Cuidado Jesus vai voltar Tem que cumprir Tem que fazer Tem que acontecer Então Ele disse Você sabe Isto aqui É buscar A perfeição Na carne E eu vou lhes dizer Uma coisa Meus filhos Deus não quer nada Com a minha carne E com a sua carne A carne Disse Jesus Para nada Aproveita Para nada Não serve Para nada